O Decreto de Lei nº 4, de 1998, de 8 de janeiro, introduziu algumas alterações ao regime de criação e funcionamento das escolas profissionais, tendo na sua génese um Decreto de Lei de Lei nº 4, de 1989, que criou as escolas profissionais no âmbito do ensino não superior. Consta do diploma que as escolas profissionais são estabelecimentos privados de ensino, podendo o Estado, subsidiariamente, criar escolas profissionais para assegurar a cobertura de áreas de formação ou de regiões do país não contempladas pela rede de escolas profissionais existentes. Ora, o dito diploma estabeleceu um novo modelo de financiamento orientado por dois princípios básicos. O respeito pela liberdade de iniciativa neste domínio e a comparticipação do Governo ou do Estado nas despesas com os cursos de Manifesto Interesse Público, de modo a garantir aos estudantes a possibilidade da sua frequência em condições de equidade com os seus colegas das restantes vias de ensino secundário. Na Madeira, com a disponibilização de fundos comunitários para a formação profissional e educação, constituíram-se há 20 anos algumas entidades formativas privadas com o objetivo de diversificar a oferta de vias de ensino e assim responder a uma necessidade sentida por tantos jovens da região que não encontravam na via regular de ensino público resposta para o seu percurso educativo. O Governo Regional entendeu também, porque consentiu e incentivou, que houvesse investimento nessa área do conhecimento técnico e profissional em complementaridade à oferta pública não profissional que a região promovia. Essas escolas profissionais supriram uma carência formativa, mas foram igualmente importantes no combate ao insucesso e ao abandono escolares, cumprindo uma função de serviço público e social, pois a população estudantil que acolhem corresponde maioritariamente a famílias mais desfavorecidas. São cerca de 80% dos alunos que são provenientes de classes baixas e carecem de apoio financeiro. Sem ele, não prosseguiriam os estudos e abandonariam a escola. Uma das escolas profissionais privadas, só a título de exemplo, tem encargos mensais de 22 mil euros só em transporte, para termos alguma noção dos custos. As escolas profissionais, percebendo o impacto positivo na comunidade e sentido o incentivo do Governo, fizeram investimento, apetecharam-se, criaram quadros de pessoal e direcionaram a sua oferta para determinadas áreas, podendo assim investir na qualidade formativa, especializando-se. Neste momento, porém, as escolas privadas de formação profissional encontram-se numa fase de incerteza por diversas razões. Os apoios comunitários estão mais reduzidos face ao atual quadro e devido à distribuição dos fundos por mais entidades. Foram assim diluídos os fundos existentes. Há o acesso dificultado à Plataforma Nacional desde 2014. Houve orientações emanadas pela Secretaria Regional de Educação para redução da abertura de turmas e cursos e, consequentemente, do número de alunos, passando de 8 anuais para 3 turmas. A expectativa de concorrência do próprio Governo e de novas entidades é outro dos fatores. Lembre-se-se que há 5 anos o Governo investiu numa escola profissional pública, no Funchal, onde já existia oferta formativa e para onde o Governo canaliza também fundos comunitários. Entretanto, as escolas têm responsabilidades laborais para com os trabalhadores que integram nas suas empresas e receiam estar em causa à missão para a qual se propuseram. Trabalhadores, alunos e empresas vivem momentos de grande dúvida. A partir de 2014, deixou de haver contratos de programa que estavam previstos na legislação entre escolas profissionais e o Governo que garantia uma almofada financeira para suportar os custos com a componente social, no mínimo. Por isso, pergunta-se que pretende o Governo Regional nesta matéria, que profissões são consideradas estratégicas para a região, qual é a oferta formativa que valoriza, que racionalidade subjaza a decisão de abertura de novas escolas e cursos, que lógica presida a validação de cursos nas escolas públicas e privadas. O Governo pretende introduzir um fator de competição entre as escolas ou deve atuar no sentido de que elas se complementem pelo bem da qualidade formativa na Madeira? Onde entram as escolas, já concluiu, Sr. Presidente, no esforço para permitir o percurso profissionalizante a 50% dos jovens do ensino secundário em toda a ilha até 2010? Devem as escolas profissionais ficar totalmente pendentes dos fundos comunitários? O Governo tem alguma intenção de voltar a fazer contratos de programa com as escolas? Esta posição política e pública não significa uma apologia às escolas profissionais privadas, mas procura ser uma tomada de consciência para o setor na educação que tem contribuído para a formação e empregabilidade de tantos jovens ao longo de 20 anos e que hoje se encontra numa situação de grande dúvida. Muito obrigada.